E aí 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 Amigos aqui quem fala é o Godenote trazendo mais vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Tabs com os mods aqui no canal e hoje galera faremos mais alguns testes que vocês também participaram dos comentários e eu fiquei curioso e ansioso para fazer esses testes aqui e para começar com chave de ouro já vamos escolher aqui o One Punch Man porque isso daqui me gerou Muita curiosidade falaram que os arqueiros de gelo conseguem derrotar o Saitama e isso eu quero ver mas precisa né colocar muitos porque o Saitama sabe como que é quando começa a dar porrada ele não para ele vai começar a dar uma sequência de porrada absurda então será que 200 arqueiros de gelo consegue combater o Saitama? Vamos ver isso aqui em câmera lenta porque até o arqueiro ter uma reação já aconteceu uma explosão o Saitama já chegou dando porrada e é uma porrada muito forte é uma explosão atômica peraí cadê ele? Opa ninguém acertou nada até agora tá lembrando que é 200 arqueiros tentando acertar a flecha e olha só eu não sei se ele tá fazendo as flechas se esquivarem ou ele tá sendo acertado deixa eu ver não tem uma flecha nele será que flecha chega nele? Porque ele pode ter aquele recurso que a flecha quando bate ele... ah não acertou só que ela tá derretendo rápido Olha ele esquiva ele tem esquiva né nossa Saitama precisa disso tudo? Cadê tem algum arqueiro? Tem um arqueiro vivo ainda o último Nossa acabou com todo mundo vamos aumentar então um pouquinho mais vamos colocar aqui 300 arqueiros e vamos ver no que vai dar isso eu tô curioso pra ver galera 300 arqueiros vai ser muito interessante só que eu vou tentar colocar o Saitama um pouquinho longe apesar que isso que não muda muita coisa tá? Ele vai dar aquele dash e ele vai chegar até os arqueiros ó na hora que começarem a atacar ok ó ele foi acertado por bastante flecha dessa vez e ele tá ele tá mais lento galera tá funcionando eu acho Nossa mas peraí eles estão se congelando cadê o Saitama? É a força do seu soco super aquece o seu corpo e o gelo é derrotado Calma aí que toda vez é difícil de acompanhar o Saitama É bem complicado porque ele é muito rápido Meu Deus ele acabou com os 300 arqueiros de gelo Olha tô começando a suspeitar que isso não é possível hein o Saitama é forte Vou tentar dominar aqui vamos ver ó Saitama recebendo 300 flechadas ele esquiva de muitas ó Então ele tá esquivando ele tá esquivando algumas ou outras tá acertando ele Galera isso que eu tô controlando tá? Eu tô controlando o Saitama Então isso é um mito não é uma verdade arqueiros de gelo não consegue derrotar tô aqui controlando ele mas ele tá esquivando sozinho ó Mãos para o alto e Saitama esquivando e eu não consigo controlar ele direito porque ele tá esquivando tanto que eu não tenho controle da situação aqui ó Os próprios arqueiros estão se atacando Nossa galera não o Saitama não é derrotado pelos arqueiros de gelo Isso não é possível Não tem como Vocês viram? Foi aqui comprovado que nem 300 arqueiros resolve esse problema Vamos tentar deixar metade aqui pelo menos ó 130 Não vou arrumar isso aqui Vou deixar pelo menos 100 E aí eu vou pegar aqui o Saitama Eu tenho que controlar antes disso acontecer tá? Vou deixar aqui bem próximo pra eles me acertarem Eu tô na cara de vocês aqui E vocês não estão me acertando Ó Um outro tá me acertando mas isso não tá congelando o Saitama Vamos seguir essa lógica dos arqueiros de gelo E vamos aqui testar com outras tropas que nós temos secretos do mod aqui também Porque o Saitama ele não foi derrotado pelo gelo Eu já queria começar esse vídeo assim porque até eu fiquei curioso Mas não congelaram o Saitama galera Agora vamos ver aqui o Billy Que é o terceiro secreto né Então Dos últimos Vamos ver o que vai acontecer Ó O Billy recebeu Muita flechada Muita mesmo E ele tá intacto Tá recebendo mais ó O Billy tá intacto ainda Ele tá resistindo ao gelo galera Ele não tá congelando Ele não tá nem ficando lento Ele tá muito poderoso ainda Que isso hein Que poder Lembrando que é 200 arqueiros de gelo E o Billy não tá nem usando O seu canhão Do grave Eu acho que ele ia usar ali mas Não funcionou Ele tá recebendo muita flechada de gelo Já era pra ele ter congelado Mas não está acontecendo Está apenas Acumulando flechas ali Mas ele não tá nem ficando lento ó Tá acabando com um por um E sem dó Sem nem um pingo de dó Vamos ver como que tá a vida dele aqui Nossa não tá nem mexendo na vida dele galera Dá pra ver que esses arqueiros Eles realmente são fracos Eles só tem um efeito muito forte de gelo Mas isso não tá funcionando Por que que ele tá verde? Agora eu quero entender Por que que ele tá com essa sinalização verde nele? Ele tá diferente Ele não tá usando a habilidade dele ó Vamos ver Eu vou tentar Tá agora ele tá usando Porque eu apertei né Nossa ele evaporou a galera Olha isso Acabou com todo mundo Os últimos Sentiram o poder do grave Derrotados Vamos tirar a areta do gelo E vamos colocar os esqueletos arqueiros Que é o do fogo Vamos colocar 200 aqui E vamos fazer esse teste Pra ver se o Saitama talvez queima Se o Billy queima Porque Realmente eu tô curioso com isso Que não tá acontecendo nada Vamos lá O Billy com outro fogo agora hein Ó O fogo também não tá nem fazendo efeito galera Como que tá a vida dele? É ele tá perdendo vida agora Porque o efeito do fogo né Ele é mais perigoso do que aquele gelo lá Que a única coisa que acontece é Congelar O fogo tá ganhando do gelo aqui no game então hein Dos arqueiros Olha lá Os arqueiros de fogo derrotaram o Billy Mas a dúvida é Consegue derrotar o Saitama? E aí? Nossa Olha isso galera Ele tá ali só sentando a porrada Na galera ó Sem dó mano É muito tapa galera Eu vou aproveitar Essa mesma lógica aqui E eu vou fazer outros testes Que já bateu aqui a ideia E vocês vão ver Que vai fazer sentido nessa pegada de Atirar né O Saitama nem Nem sentiu Nem sentiu esse dano Ele é muito forte né Ó Mesmo pegando fogo Não cai a vida dele Eu vou tirar todos esses arqueiros aqui E eu vou colocar o Westwood O Westwood Ele faz o clima mudar Como vocês estão vendo Só que nós estamos falando Não só isso de Westwood A gente vai falar de muito Westwood aqui Porque vocês sabem que quando eles atiram A bala fica voltando Mas aí com o 100 não dá pra ver nada né Olha lá Acabou Estourou o PC Meu Deus do céu Olha isso galera Todos eles miraram no Saitama Cadê o Saitama O Saitama tá ali O Saitama tá rece... Nossa ele recebeu muita bala Mas ele não tá perdendo vida Ele recebeu muita bala Não dá nem pra ver eles Agora começou A sair o lag Porque só essa porrada de vento Já fez a limpeza aqui né Mas olha que legal esse ataque Porque todo tiro ele fica voltando né Ele é teleguiado Olha o efeito Ficou lindo isso daqui tá Ficou muito bonito Mas aquilo né Saitama é Saitama Eu vou colocar aqui Alguns Westwoods A única coisa que Acaba complicando usar essa tropa É que você não consegue enxergar nada Se você colocar Uma grande quantidade Tá vendo Esse nevoeiro aqui Acaba dificultando a nossa visão Mas isso não é um problema Porque a gente pode tentar colocar 50 aqui E eu vou colocar o Serafim Porque eles mandam bala É teleguiado Vamos ver aonde eles vão mandar Essa bala Quando eles começarem a atacar né Eu tô curioso agora Porque ó Eles estão vivos Não atiraram ainda Nessa distância então Vocês não atiram Mas o que é isso? Então eu vou ter que resolver isso aqui Vou colocar mais alguns aqui Vamos ver Ó Tô atirando O espaço ele esquiva O que eu posso fazer galera Pra resolver isso Eu tiro aqui Eu coloco o líder de torcida Aí vai ajudar Ele vai ser muito rápido Eu acho tá Eu espero que ele seja Aqui na frente Eu vou colocar também Uma recomendação de vocês Que eu achei interessante Que é colocar Valkyria Vou colocar um monte de Valkyria Pra elas tentarem chegar no Serafim E vamos ver no que vai dar Porque elas voam né Então acho que é bacana E vamos ver no que vai dar ó Tá Elas nem sabem pra onde estão indo tá Meu Westwood ali ó Ele tá potente Só não tá sentando bala Tá vendo? O Serafim Ele não parece ter um núcleo tá Ó lá Daqui ele já começa A atacar sozinho parece né Ele não aparenta ter um Um núcleo ó Isso que eu acho muito estranho Sabe dele Porque Mesmo com as líderes de torcida Olha lá Ele atacou Mas onde tá esse núcleo? Paramos o tempo Ó Tá passando Opa Olha aqui Vocês viram? Ali está o núcleo dele Mas Eu nunca tinha chegado aqui Esse é o ponto então? Esse é o É o segredo? Onde está esse núcleo? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse núcleo É quase impossível hein Mas ele me guiou Ele conseguiu mostrar Algo que eu não sabia Não consigo ver ó Tô tentando Isso eu achei bacana Vou tentar colocar pelo menos mais dois aqui galera As Valkírias elas servem muito bem como uma distração né O problema é eles chegarem até o Serafim E eu não posso colocar muito na frente eles Porque senão Olha lá ó Parar o tempo Vamos ver aqui Porque o foco é Ir até o meio E voltar pro meio Ele tá buscando o núcleo dele ali ó Mas mesmo assim Ele não tá voltando né O ataque não tá chegando no núcleo aqui Aqui o meio do Serafim ó Esse daqui aparenta ser o núcleo dele né Olha lá ó Tá vendo? Olha ali Vamos olhar com calma Nós estamos vendo aqui O centro dele Certo? É bem ali ó Mas eu não consigo pegar o Serafim galera Não é possível Tô tentando Mas não é possível Para o tempo de novo Eles mandaram ali a bala Ó Esse daqui ó Tá vendo? Aqui ó Aqui é o núcleo ó Ó Mas não pega Deve ser algo quase invisível Nossa deve ser algo tão minúsculo Olha lá ó Ali fica o núcleo do Serafim ó Descobrimos então Ó Onde fica aqui ó Nossa mas deve Galera deve ser minúsculo isso aqui E não pega mesmo Então é quase impossível É quase impossível Pelo menos com essa tropa A gente teve uma visão diferente Do Serafim tá Isso eu achei bacana Então limpa tudo aqui Eu não lembro se eu fiz esse teste tá Mas eu vou tentar fazer de novo Se eu fiz Eu vou fazer de novo Porque eu não lembro se eu testei Esse Geomancer contra O Camponês Sombrio tá Então eu vou fazer esse teste agora Olha lá Vamos ver Calma aí Que isso aqui eu quero ver hein Eu não tô vendo ele galera Cadê? Ele foi parar ali no meio Cadê ele? Eu sei que ele tá aqui no meio Não dá pra ver nada O poder do Geomancer Lembrando que é Puxar Pra dentro Desse escudo deles né Vitória da equipe azul Eu quase achei que era da equipe vermelha A única coisa triste É que não dá pra ver nada Mas eles puxam O Camponês Sombrio Eles puxam Ó Isso acontece Vamos ver Aonde ele vai parar agora Mas ele não deve tomar dano Porque as mãos devem proteger ele Eu não consigo nem ver ele Pra falar a verdade Em algum lugar ele está galera Porque ele tá sendo puxado Eu acho que ele tá embaixo da terra É galera Bacana né Eu achei interessante Isso daqui E vou fazer um teste Também que falaram que Eu não testei o Geomancer Com outro Billy Vamos testar com outro Billy Vamos lá Puxaram Usou o poder do Do grave É uma tropa Que assustou o Serafim É uma tropa Que puxou o Serafim E quase derrotaram Ó Ele tá aonde? Que ele foi puxado Pra um canto e outro Aqui está ele Todo puxado galera Bacana Será que eles conseguem vencer O Serafim Aqui nesse mapa Porque eu tava testando Lá no mapa Do Alpha E quase derrotaram Porque mandaram o Serafim Olha lá Mandaram o Serafim Lá pra montanha Meu Deus do céu Nesse mapa aqui Tá acontecendo coisas absurdas Puxaram o Serafim Puxaram o Serafim Derrotaram o Serafim Eles conseguiram Nesse mapa eles conseguiram Derrotar o Serafim Mais um aí Que consegue derrotar E é isso galera Eu vou ficando por aqui Obrigado por ter assistido Até o próximo episódio Conto com o seu like Falou